E aí pessoal, tudo bem? Eu sabia que vocês não iam faltar no nosso encontro. Hoje a minha, aliás, a nossa meta é mais que especial. Meu pai me pediu um favorjão. E você sabe, né? Quando o pai pede ou manda, é ler. Com o maior carinho, eu vou ajudá-lo a repaginar o seu escritório. Mas, na verdade, quem vai me ajudar mesmo é o alto da cidade. Não vai custar nada, pois vou encontrar tudo em um único lugar, na região comercial mais promissora de São Carlos. Vamos lá, galera! Pra começar, a ProPapel vai garantir todo o material para o escritório do meu pai. Vou comprar cadernos, folhas, bloquinhos, CDs, cartuchos, canetas, tudo com a melhor qualidade que só a ProPapel tem. Tenho certeza que o escritório do meu pai vai ganhar um banho de novidade com os melhores artigos e as melhores marcas existentes no mercado. Tenho certeza que o meu pai vai ficar super feliz com esses materiais e artigos para informática que eu comprei especialmente para ajudar no seu trabalho. Agora é a sua vez, né? É só correr para cá e fazer as suas compras também. E ainda à busca de alguns objetos para decoração do escritório, Olha quem eu encontro aqui no Colégio Mundinho Nosso, a Paola. O que você está fazendo aqui, Paola? Ah, a pessoa e a minha mãe vêm me buscar, mas vem ver que eu já fiz hoje aqui. Aqui eu brinco bastante. Olha que parque gostoso. A gente tem aula de filosofia. Ah, e uma sala de leitura maravilhosa. A gente brinca e aprende. Além disso, a gente tem aula de culinária, música, horticultura, escola laboratório, teatro, pesquisa, informática e educação ambiental. E aí, Monique, gostou? É linda a sua escola. É diferente, né? É. Mas antes de te encontrar, eu estava indo diretamente para a Vila Dait. Você acha que lá eu encontro alguma coisa maneira para decorar o escritório do meu pai? Claro, Monique. Eu já fui lá com a minha mãe. É lindo. Aliás, minha mãe chegou. Tchau, Monique. Tchau, Paola. É, realmente. A Vila Dait só tem coisa linda e mais um pouco. São objetos, móveis, tapetes, tramas, cestarias e mais. Tudo exclusivo para você. Ou melhor, o meu pai, né? E o seu e-tudo hoje é ele. Mas isso não é só uma questão de sorte, não. Basta você passar aqui na Vila Dait e se canar o seu e-tudo da vez. Fique atento às novidades e corre para cá. Será que é aqui na Nova Presentes que eu vou encontrar um pensílio bacana ou até mesmo um presente para o meu pai? Ele merece, né? E eu, como uma boa filha, vou fazer esse agrado escolhendo um presente em um lugar que eu tenho certeza e tenha os melhores produtos, com a melhor qualidade e com o estilo que só o meu pai tem. E aí, vocês acham que esse relógio vai fazer sucesso com o meu pai? Bom, sucesso quem já está fazendo é a Nova Presentes. Venha para cá conferir e saiba do que eu estou falando. Se espera aqui, hein? Alô? Oi, vó. Espera aí, espera aí, só um minutinho. Oi, vó. O que a senhora precisa? Ah, sua lã acabou? Pode deixar então que eu sei o lugar certinho que eu vou comprar para a senhora. Tá bom então, tchau. Vamos lá, galera. Gente, e eu descobri que aqui na Luana não tem só lãs e linhas. Tem também botões, zíperes, elásticos, conjuntos, presentes e até bolsas. E aí, vocês acham que eu vou comprar para a senhora. Curtiram a Luana, né? Eu não disse que aqui só tem coisa bacana, então vale a pena você vir e conferir tudo que a loja tem de bom para você. Agora que o escritório do meu pai está todo repaginado, eu tenho que escolher uma roupa à altura para ele, né? E é a Via Bela que vai me ajudar nesse quesito. Dentre calças, bermudas, camisetas, camisas e regatas ideais para o seu tio, seu pai e até seu namorado, eu escolhi essa camisa aqui super charmosa. Agora só falta você aqui na Via Bela. Vem pra cá! Saúde a gente sempre coloca em primeiro lugar, não é? Mas imagine se somarmos a ela qualidade, conforto e elegância. Já pensou? E tudo isso num único lugar. Só aqui na Dr. Pé. Gente, é aqui na Dr. Pé que eu vou achar o sapato ideal para o meu pai. Um que lhe proporcione conforto no dia a dia cansativo de trabalho. Pronto! É esse. Tá vendo? Eu já escolhi um modelo perfeito para o meu pai. Você também pode. Vem pra cá. Tá vendo? É só no Alto da Cidade que você consegue comprar literalmente tudo o que precisa. Hoje nós achamos desde materiais para escritório até lãs e linhas. É incrível, né? São Carlos tem sorte por ter uma região comercial tão diversificada e promissora assim. Bom, eu preciso logo arrumar as minhas coisas. Quero fazer uma surpresa para o meu pai. O que vocês acham? Ah, não se esqueça de acessar o site, hein? www.altodacidade.com.br Não fique de fora dessa, galera. Beijo. A gente se vê.